Olha só pessoal, começou a entrega dos prêmios do Festival de Prêmios da Cotribá. E aqui no Mercado Cotribá, nesse primeiro de fevereiro, três prêmios já foram entregues. A gente está aqui com um dos felizardes, seu Ivo, e juntamente com a sua esposa Jussara, estão levando esse Onix para casa aqui, seu Ivo. Como é que foi essa emoção quando o senhor soube que o Ivo Nicolodi tinha ganho esse prêmio? A emoção foi muito grande, foi uma emoção muito boa. Mas eu vou agradecer pela Cotribá, pela iniciativa do sorteio, é uma coisa bem interessante. Fui eu o sorteado e tenho só que agradecer. Verdade. Jussara, vocês ganham muitos prêmios, tem muita sorte aí nas rifas, como é que é essa questão na família? É, a gente de vez em quando ganha alguma coisa. E agora veio esse prêmio aí, o melhor da história até hoje para vocês? É, esse foi o maior e o melhor, por enquanto. O senhor Ivo já sabe o que vai fazer, vai vender, vai botar na garagem. Ele vem emplacado, já vem transferido para o nome do ganhador? Ele já vem transferido, já vem emplacado, mas a dona do carro vai ser a dona Jussara. Opa, olha aí, meus parabéns, então. A senhora está ganhando um prêmio aqui. É, ele se presenteou com uma caminhoneta há poucos dias e daí agora esse então será meu. É verdade. Meu e da família, né? Já tem carteira habilitada já? Sim, sim. Ah, que bom, né? Que legal. Parabéns então, né? E vocês aí levam esse Onix zero quilômetro para casa e aqui no interior, né? Isso, na Alvarte. Localidade da Vars. Localidade da Vars, bem pertinho aí. Legal. Obrigado, seu Ivo, dona Jussara. A gente vai aqui contar mais uma história para vocês do ganhador aqui, dos ganhadores da Ranger, né? O pessoal aqui que está feliz da vida, meu amigo Ivan. Que prêmio, hein, Ivan? Que prêmio bacana. Você quase morreu do coração, é verdade, quando ficou sabendo que era o Ivan aí da Coab lá. Isso. Isso aí, bom dia. É uma alegria, né? Nunca ter ganhado um prêmio tão... É um baita presente, né? Então, muito feliz. Legal, né? Você que certamente sempre tinha o desejo, o sonho de ter uma picape em casa, porque é um carro forte, é um carro que você pode carregar material, pode carregar a família. Essa aqui é a gabine dupla, você tem aí um casal de filhos. E todo pai, eu acho que quer ter um carro desse na garagem para atender a todas as demandas da família, né? Sim, é um sonho, né? E eu fui abençoado, né? Por seu sorteado. Vamos... Quantos anos você tem? Eu estou com 36. É novo ainda, hein? Dá para usar bastante esse prêmio aí. Dá para sim. Legal. Chama o teu filho lá, porque eu sei que ele estava... Ele estava feliz da vida, né? Como é que é o nome, Gabriel? Gustavo. Gustavo, tudo bem? Tudo. Você gostou desse prêmio aí, Gustavo? Sim. É, e o que você viu nela? Sim, eu vi que ela é branca, né? Não sei o que mais aí você percebeu. É automática. Automática? Vamos ali dentro olhar? Você mostra para nós? Pode ser por essa porta aqui. Eu entro por aqui, você entra por aí. Vamos ver agora. Ele vai apresentar para nós aqui, porque o pai estava faceiro, mas o filho estava mais ainda, né? E é automática mesmo, cara. Olha só. Como é que funciona esse câmbio aí, cara? Eu não sei. Não sabe? Então o pai vai ter que explicar para ti, né? Mas eu acho que é só acelerar e frear. Não precisa trocar de marcha, né? Precisa. E aqui, o que tem aqui nessa tela? Nessa tela tem a câmera traseira e mais os negócios. Olha só, tem câmera traseira essa caminhonete, cara. Pô, que coisa linda. Você vai mandar colocar uma película ou vai deixar o vidro assim? Precisa ficar assim do que colocar de gastar dinheiro. É? Vamos ali atrás olhar como é que é a roda dela. Pelo que eu vi aqui, é um rodão muito bonito, né? Sim. Olha aí, que bacana, né? Que caminhonetão legal aqui para vocês? Também tem um negócio que eu não mostrei ainda aqui. Ah, me mostra aí. Vamos ver esses detalhes aqui. Gustavo está nos mostrando aqui. Tem aqui um negócio. Todo mundo que vem, que é para tirar isso daqui e ficar aqui. E daí tem um lugar para guardar copo. Ah, tem um lugar para guardar copo. Verdade. Não sei como é que tinha. Eu acho que é nesse negocinho aqui, ó. Olha aí, ó. Aí tirou. Mas daí tirou junto do carro. Aí, veio o banco todo agora. É um carro todo esquematizado, né? Uma caminhonetona. Tem lugar para colocar a perna. Ah, vai ter lugar para esticar a perna aí, né? Vai dar para viajar com ela. Então, está aí, né? O proprietário, acho que vai ser ele, viu, Ivan? É, não. Ele está muito feliz, empolgado, né? A alegria de criança. Verdade. Mostra a placa ali, ó. Ela vem, inclusive, com a placa. Pega ali, ó. Daqui a pouco, vocês vão poder também colocar a placa. Toda a documentação. Olha aí, ó. Gostou da placa? Você sabe ler essa placa aqui para mim? Qual é a letra que tem aqui? Já. J, A. J, A. Z. Z, 5, E. 8, 6. Ah, garoto! O que a mamãe pode falar desse menino aí? Está super empolgado? Ah, muito feliz. A felicidade, né? Já deu aí uma volta na caminhonete? Já viu todos os detalhes? Já estudou tudo o que tem dentro, vá? Começar o mês de fevereiro com um prêmio assim, é animador, né? É, muito, meu Deus, muito alegria. O Ivan trabalha junto a Eno, né? Uhum. Você também trabalha? Eu também trabalho lá na Eno. Também trabalha lá. Então a família aí levanta cedo e vai dormir tarde, depois de arrumar tudo, né? E as crianças e casa, então a tua rotina é bem corrida. Ah, um pouquinho. A gente vai levando. Legal. Você tem carteira? Não. Não? Mas tem que fazer carteira agora. Vou fazer, né? Tá certo. Legal, né? Então a família agora vai ficar com esse prêmio, né? Segundo o Ivan nos passou. Vocês vão usufruir dele pelo menos um ano aí. Vamos ficar por enquanto com ela. Não vamos... Você tava na empresa trabalhando quando veio o resultado do sorteio? Sim, eu tava de manhã lá. Daí nós até nem tava escutando as gurias que tavam escutando, né? E daí quando de repente eu escutei, elas começaram a chamar, chamar, chamar. Não percebeu o que que aconteceu, né? Daí elas vieram contar que tinha saído o nome do Ivan. Daí nós até fomos conferir, porque na hora a gente não... Tem tantos Ivans aí, né? Daí na hora nós pedimos pra elas voltarem no sorteio lá pra nós conferir. E daí quando deu, bah! Deu uma alegria imensa, bah! Que legal, né? Como é que é o nome da tua filha? A Gabriela. Chega aqui também, Gabriela. Agora vai desfilar de caminhoneta, hein, Gabi? Gostou do prêmio? Uhum. É legal, uma cor bacana, né? Um carro aí que dá pra viajar agora. É. Você gosta de viajar? É, não fui muito. Tá nervosa, Gabi, né? Mas é de feliz, é de feliz, né? Com certeza, quem não gostaria aí de ganhar? Olha o Gustavo aí, né? O parceirice do Gustavo aí. Ele abre uma porta e vai pro outro lado, abre a outra e fecha. E assim é uma criança, né? Que recebe um brinquedão desses aí, né? Um caminhonetão aí cheio de botões e toda repleta aí de acessórios, né? Então tá, parabéns aí ao Ivan, né? E agora a gente vai aqui com os ganhadores. Parabéns, Ivan. Sucesso, tá? Vamos aqui com os ganhadores da Fiat Strada. É uma Fiat Strada, zero quilômetro. Tudo bem, parabéns. Você, inclusive, é funcionária aqui da Cotribá. Então, teve sorte também. Claro, tem que dar incentivo pros outros também, né? Que a gente pensa que nunca vai ter chance, mas tem que sim. Tá certo. Como é que é o seu nome? Giovanni. Giovanni. Você vai ficar com o carro, é da esposa, agora como é que vai ser essa divisão? Inclusive, que legal, né? Mostrar aqui que a Cotribá, ela ofereceu uma caixinha personalizada. A chave, né? O chaveirinho. Manual. O manual, a chave e reserva. A documentação, ok. Exatamente, né? Toda a documentação, o carro vem emplacado, tá aqui o documentosinho, ó, prontinho. Pronto. Vem no nome da Pamela aqui, né? E, Pamela, você acreditou quando ouviu o teu nome lá? Ah, a gente fica na expectativa, né? Eu, como funcionária, né? Eu só comprava aqui no mercado, né? E eu não tinha muitos cupons, tinha, acho que no máximo, dez números, né? Então, eu fiquei bem feliz, né? Porque a gente nunca pensa, né? Eu tava trabalhando no momento, até eu não tava acompanhando. Sim. Aí depois que o pessoal ficou bem louco me chamando, eu achei que era pegadinha, né? Mas aí era verdade. Nem caiu a ficha ainda, né? Legal. Vocês já tinham comprado um carro zero? Já tinham tido essa? Nunca, nunca. Graças a Deus, Deus me deu a honra de ter um dia um carro zero no meu nome, né? Eu também não tinha carro, né? Graças a Deus. Não tinha carro? Não, eu não. Ele tinha um carro, né? Você, aí a família tava sempre com um carro aí. É, e que nem agora eu tenho um bebê, né? É complicado, né? Um vai pra um lado, você vai pro outro, né? Sim. Mas, um baita presente. Você vai ficar com ela, vai colocar venda pra, de repente, pegar um outro veículo de outro modelo? Ah, nem caiu a ficha ainda, né? Que é minha, então, vamos aproveitar. É lindona, né? Eu tava olhando aqui, é o do modelo novo da estrada. É um carro, assim, fantástico. Ele trabalha na Fiat. Ah, você trabalha na Marina? Sim, eu trabalho na Marina. Nossa, revisão agora é comigo, né? É, eu acho que ele vai ficar com essa aqui e vai dar o K pra ti. Tu vai aceitar? Não. Não vai, né? Brincadeiras à parte. Ela merece, ela merece. É esforçado, parabéns. Eu fico imaginando aqui, porque a gente trabalha e você já tinha ganhado algum sorteio? Era sortuda, se considerava uma pessoa sortuda? Até eu fiquei impressionada, né? Porque eu nunca fui de sorte. Nem rifinha, sim. Não, nem aquelas que acham real na rua. Não, nunca, nunca, nunca. Até, mas só Deus sabe o quanto eu pedia, né? Porque só Deus sabe o quanto eu precisava, né? Quanto tempo aqui na Contribá, já? Vai pra dois anos, né? Passei minha gestação aqui. Qual setor você trabalhou aqui? Agora na transferência. O pessoal daí me conheceu, era do Caixa, né? E é uma satisfação também trabalhar aqui, uma empresa 100%, né? É gratificante bastante também. Quero incentivar os nossos colegas também, né? Que tudo é possível, né, gente? Nunca imagina que vai ser o dia da gente. Parabéns pra você. Obrigado. Faça um bom uso desse. Obrigado. Obrigado. Bom, tá aí as histórias, né, pessoal? Que são contadas aqui na entrega dos prêmios que começou hoje, nesta terça-feira, dia 1º, aqui, junto ao mercado da Contribá. A direção da Contribá, o presidente Celso, né, parceiro também, presidente, né? Como é que a gente não vai ficar feliz de ver aqui pessoas que trabalham, pessoas que são clientes da Contribá, que investem aqui no município, recebendo prêmios dessa cooperativa? É, em primeiro lugar, eu acho que é uma satisfação nossa, por parte da direção da cooperativa e dos associados, de poder fazer uma premiação tão grande, né, Andrei? Eu acho que eu estava dizendo agora há pouco, é importante porque fortificou o nome da Contribá no Estado, porque todos os associados participaram, todas as comunidades participaram. A Contribá ficou conhecida, ficou mais forte, são 110 anos de história e nós temos que realmente continuar esse trabalho e que se cresça, porque vai ficar aqui, né, Andrei, nossos filhos, nossos netos, tem que ter continuidade, tem que crescer, os municípios têm que crescer. E eu acho que nós, por parte da Contribá, temos que fazer isso e, logicamente, essa premiação foi fantástica, porque na época era 630 mil, hoje atualizado, chega quase um milhão, é o maior festival de prêmios. E tomara que, no futuro, que o agro continue a crescer e que a gente, realmente, em 2022, a gente está vendo que tem dificuldade, mas vamos vencer essa também. Eu tenho 45 anos de cooperativa, já passei por todas as dificuldades e, nesse momento, é a hora de nós nos unir todo mundo, mais ainda, comunidade, imprensa, cooperativa, para nós poder sair e, realmente, continuar crescendo e que o agro, realmente, continua sendo destaque no Estado e no Brasil todo. Obrigado, parabéns, mais uma vez, à direção da Contribá. Eu vou falar um pouquinho com o Blase aqui, interromper a conversa aqui, Blase, porque você está feliz, com certeza, de estar aqui no pátio, três prêmios sendo entregues, né, de pessoas que são clientes do supermercado da Contribá, que vieram aqui comprar seus produtos e, agora, estão aí, felizes da vida, né, com um carro novo na garagem. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Sem dúvida, né, o supermercado foi o feliz contemplado de poder estar entregando três dos dez prêmios, né, a felicidade dos nossos clientes é a mesma nossa aqui também, né, o pessoal que aproveitou, fez suas compras dentro dos nossos negócios, dentro dos nossos estabelecimentos, estão sendo aqui agraciados, né. São três, né, poderiam ter sido mais numa próxima, podem ser mais, né, tudo depende desse engajamento que as pessoas fazem dos negócios com a campanha que se monta, né, mas a felicidade realmente é mútua hoje, é deles, é nossa também, por podermos estar proporcionando esse momento. Cada história tem o seu particular, né, aquela questão, por exemplo, a funcionária sua ali, né, começou, precisava, nos contando, né, que ela tinha, agora ficou grávida, ganhou uma criança, família cresceu, trabalham, né, e aqui na Contribá se sentiram muito acolhidos e estavam participando também, então foram sorteados. É legal de ver famílias assim se transformando através da cooperativa. É verdade, eu acho que os prêmios, por incrível que pareça, saíram muito bem divididos esses três, né, sorteados aqui no supermercado, uma é funcionária da cooperativa, o Evo é funcionário de uma empresa aqui da cidade, né, e nós temos agricultor também, então... Do interior. Do interior, então nós estamos realmente sendo representados, né, por várias classes e isso também é importante, eu acho que isso dá abrangência aquela de que a gente realmente está aberto para todos os públicos, né, os supermercados, eu sei que nós tínhamos a campanha própria do trator que era só para associados com o DAP, mas supermercados, postos, farmácia, praça de alimentação é a todos os públicos e aqui isso ficou hoje muito bem representado. Legal, obrigado, Blasi. E, Nio, o que achou, né, muita alegria aqui para começar o mês de fevereiro, tá bom, né? Bom, cara, é bom a gente ver a alegria, principalmente no momento desses aí, né, que nosso estado, nosso sul do Brasil aí sofrendo com essa ciagem, a gente poder ajudar na alegria de algumas pessoas e ouvir essas belas histórias aí das pessoas aí, contando que cada um tem sua historiezinha, né, cara? Bem interessante de eu ver isso aí. Verdade, né, e aqui a gente vê clientes de muito tempo, né, pessoas que realmente tinham o mercado e a cotribar assim como o seu dia a dia e nada mais justo do que eles receberem essa premiação. É, a gente fez questão de estar presente aqui para, em primeiro lugar, para relembrar as pessoas que a gente conhecia e fazia tempo que não se enxergava, por exemplo, o Ivo, é um cara que a gente se conhece desde criança com os outros e fazia anos que a gente não se conversava, então eu fiz questão dele vir aqui. O outro é... O Ivan? O Ivan, o pai dele foi funcionário do Celso, a outra, a Pamela, eu estive aqui esses dias para conhecer ela depois do sorteio, vim aqui, então é muito legal a gente ver isso aí. A cotribar só, ela tem mais de 1.300 funcionários e eles estavam concorrendo também, né, então é mais do que justo que fique também um prêmio aí para uma pessoa que precisa, né? É, é importante, a sorte é, como se diz, é para quem tem, né, na realidade a sorte é para quem tem, eles foram os felizardos, tem mais gente que mereceria, todos merecem, mas a gente não consegue premiar todos eles, por isso que já disse que é um plano de sorteio, né, e é muito legal a gente ver as pessoas envolvidas, a gente ver os colaboradores todos que trabalharam. Eu preciso te agradecer por você, pela Rádio Cidade, pelo trabalho que vocês fizeram durante esse ano aí na divulgação dessa campanha. E vamos continuar fazendo o nosso trabalho, né, a imprensa fazendo o seu trabalho, a cooperativa fazendo o nosso, vamos juntos aí passar esse momento difícil que estamos... que está por vir ainda, não é esse que esses momentos agora a gente está passando, momentos difíceis certamente virão com a questão da estiagem, mas vamos tentar ser criativo, vamos buscar novas linhas de trabalho, buscar para que o produtor consiga continuar produzindo aí, e a gente consiga ajudar para que o comércio todo gire nos próximos meses. Legal, né? Obrigado, Enio. E os outros sete prêmios, eles serão entregues aí, né, agora começou. A gente vai ter mais sete histórias para contar, hoje contamos três aqui. É, três belas histórias, tem muitos fatos pitorescos, que é legal. Eu acho que amanhã, de manhã, temos Fortaleza e 15 de novembro aí, e vamos fazendo assim sucessivamente aí até entregar todos eles. Obrigado novamente pelo apoio de vocês. E a gente vai registrar aqui o Ivan saindo, né, o prêmio top aí da nossa cotribada, do festival de prêmios, toda a família a bordo aí, né, e sorriso no rosto, né, sorriso no rosto aqui do Ivan, de toda a família. Tudo bem? Baixa o vidro aí! Baixa o... Aí, ó, vidro elétrico! Gostou? É bonito o ronco? Sim! Tá certo, aproveitem, viu? Parabéns! Tá aí, né, caminhoneta Ranger, cabine dupla diesel. Diesel, claro, 4x2, né, e tá saindo agora aí o ganhador dela, com toda a família a bordo, o pessoal tá feliz da vida, vai levar ela ali pro bairro Coab, né, moradores do bairro Coab, aqui nas proximidades do bairro Hermane, em Ibirubá. E assim a gente fecha a nossa cobertura aqui da entrega dos prêmios do festival de prêmios, os primeiros três prêmios foram entregues, né, tem mais sete prêmios ainda pra serem entregues aqui. Tem o Trator Valtra, que foi lá pra 15 de novembro, né, tem mais uma estrada, mais um Onyx, as duas motos e os dois triciclos que ainda serão entregues aí durante a semana. Com imagens de Lucas Lorenzoni para a redação integrada Rádio Cidade e Jornal Alto Jacqui, o repórter Andrei Gravi.